Oi pessoal, oi! Hoje eu tô com uma participante bem especial no vídeo, gente, a Yukinha! Eu vim aqui, gente, gravar o vídeo, minha mãe colocou a câmera, adivinha quem veio correndo no sofá? Eu! Quem me ama? Eu! Mas, gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de gostos olhos do Japão, só que esse docinho que eu comprei, ele não é um docinho de se fazer, sabe? Ele é mais uma caça ao tesouro no chocolate. Ele é bem legal, eu vi a embalagem dele assim, sabe? Ele vai vir com um potinho cheio de chocolate e a gente vai ter que cavar o chocolate pra achar algumas coisas que vai estar dentro dele, então eu achei bem legal pra mostrar pra vocês. Então, bora lá? Bom, pessoal, e o nome do docinho, ele é Rore Rore Chocoretto. E aqui, como vocês podem ver, tem a espadinha, tem essa colherzinha aqui de baixo com o brinde com chocolate. Aqui tem os caçadores com o baúzinho, então parece ser bem legal, né? E aqui também eu separei a colher e o pratinho pra ir colocando o chocolate que vai tirando, né? Então vamos lá! Então vamos a caça ao tesouro! Gente, eu acho que aqui tem um, eu vou cavar aqui pra ver. Deixa eu ver. Ai, é duro, gente! Nossa, gente, que duro! Ai, tem uma gominha aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Que duro! Achei um... Ai, não consigo tirar. Tá quase. Ai, que cheiro bom de chocolate. Que fio, minha gominha. Achei um aqui, ó. É uma minhoca! Aqui, gente. É uma minha minhoca! Peraí. Arrgh! Que negócio... Gente, olha que negócio grande! Essa minhoca! Olha que duro! Gente, eu troquei de colher porque aquela lá não tava dando certo, não. Tava muito ruim de cavar. Eu tô tentando aqui, gente. Difícil. Nossa, que minhoca ruim, hein? Novada, ela não quer sair, não. Ai, tá vindo. Peraí. Ai, falta pouco. Peraí. Ai, consegui, gente! Peguei a minha minhoquinha! Deixa eu só tirar ela aqui do chocolate. Peraí. Opa. Aqui, ó. É uma minhoca isso aqui, gente? Ai, achei um aqui já. Peraí. Ai, tá duro. Cavar isso aqui, gente. É um negócio verde. Uma gominha verde. Vamos ver. Hum! Hum, que bonitinho! Vamos ver. Nossa, que delicada. O que que é isso aqui? Ah, tem mais um negocinho grudado. Peraí. E aí, o que só tá em volta aqui, gente, sabe? Que nem segurança pra ver se vai cair um negócio de chocolate. E se cair, ela sai correndo. Quem pegar, ganha, sabe? Só que eu não sei o que que é, não, gente. Hum! Diamante. Brincadeira, gente. Agora vamos ver se tem mais. Ai, que duro. Olha. Olha. Ok. Acho que não tem mais. Acabou. Os brindes. Ai, tem mais um aqui. Olha só. Ai, e a criançona aqui, né? Ai, tem mais brinde. Eba! Eba! Fala que nem fala pra Yuki, né? Eba! Aqui, ó. Tem mais uma gominha. Uhul! Aqui, ó. Mais uma gominha. Gente, a minha mãe ama gominha. Ela vai fazer a festa. Acho que acabou aqui. Não vai caber, né? Então, olha quanto chocolate, gente. Vou picar aqui. Vamos picar. Ai, não consigo picar. Consegui. Ai, não... Tá duro, gente. Consegui. Faltar aqui. Ai. Vamos quebrar aqui também. Ai, meu Deus. Bagunça. Bom pessoal, e o resultado da minha caça ao tesouro foi Essa gominha aqui de cobrinha Essa daqui que é um escorpião Eu nem sabia, gente, que era um escorpião A minha mãe que falou Porque ela tirou um pouquinho aqui do chocolate Que no caso é a terrinha, né E esse daqui é um fantasminha que eu olhei na embalagem É bem parecido, então pra mim é um fantasminha Então vamos experimentar, gente As gominhas No pacotinho tava escrito que o sabor de limão Tem um que é bem azedo, então Não sei qual que eu vou pegar Vou começar pela cobrinha Eu falei pra minha mãe que isso aqui não parece uma cobra, parece uma mão Mas ela caçou da minha cara e é uma cobrinha De verdade, porque eu vi o rostinho dela aqui Então, itadakimasu Bom gente, eu experimentei a de laranja Ela é bem gostosa, parece um suco de laranja Que tem aqui no Japão, que se chama nachan E aqui tem essa aqui também de limão A minha mãe experimentou de limão E tipo, pela cara dela Não parecia ser bom, então vou experimentar também Então, itadakimasu Bom pessoal, e pela minha cara Vocês perceberam que a bolinha Não é nada gostosa Aí o que tá concordando comigo, ó Gente, ela é muito azeda Sabe, tipo, pela minha cara eu fiquei Muito azeda Mas pra adoçar a nossa vida Eu vou experimentar esse chocolate todo, sabe Quebrado aqui, né Porque eu quebrei ele todo Mas eu acho que ele é gostoso Então, vou pegar esse daqui E itadakimasu Parece que tem uma gominha aqui dentro Tem uma gominha aqui dentro, gente Ai, grudou Tem uma gominha Ai, gente, Zoro Tá azedinha Ai, eu peguei a azeda Peguei a azeda de novo, gente Não quero Bom pessoal, e esse docinho Ele é super legal Pra você brincar com seus amigos Ou amigas Pra ver quem acha o tesouro mais rápido Quem pega a gominha mais gostosa E quem pega a ruim Quem vai se dar mal No caso, eu me dei mal aqui, né Porque eu peguei aquela barra E peguei a gominha azeda Mas se vocês tiverem curiosidade Também de comprar esse docinho A minha mãe sempre tá vendo No site do Ebay e do Amazon E lá tem a possibilidade De ter esse docinho aqui Então se vocês tiverem vontade Ou curiosidade Dá uma olhadinha lá, ok? Bom pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês ainda não seguem a gente Nas redes sociais Aqui vai estar o nome Dos nossos Instagrams E aqui embaixo também Vai estar o link Dos nossas redes sociais Então siga a gente lá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não deixem de clicar no gostei Se inscrevam aqui no canal Pra ficarem atualizados Quando servem vídeos novos Até os próximos vídeos Um beijão pra vocês E matanê Bye bye